Eu não sou menos que ninguém Pois sou alguém neste mundo igual a ti Igual a tudo, vivo por mim Vivo sem lados, pois sou assim Assim tentava viver feliz Vivo a noite, a tarde e o dia Vivo tão bem, nem me diriam que vivo aqui Não me façam mais de barulho Não, não sou todo, só louco algo Nesta cidade vivo tão mal Tanta saudade, tanto querer A sanidade para viver Com mais vontade de engraçar Com a tristeza nesta cidade Nesta beleza e viver aqui Vou ficando só por aqui Sozinho assim Inhabitado do mundo inteiro Abituado Desde janeiro A estar tão só Sem companhia Viver com a própria Sabedoria Ao viver só Sozinho assim Até parece que vivo por mim E vivo aqui Oh, viver 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 aqui Obrigado por assistir.